Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balouco. Hoje eu estou empolgado para te mostrar essa plataforma que vai te permitir ganhar dinheiro visitando sites. Isso, tarefa simples que podes fazer com smartphone ou mesmo com computador. Isso mesmo, é uma plataforma com desenvolvedores internacionais e tem a mim como representante nacional e eu quero que você conheça e veja a simplicidade de trabalhar com essa plataforma. Vamos embora. Abri o seu navegador, pesquise o Milton Balouco. Isso mesmo, ela está vinculada à nossa plataforma e é mais uma forma de ganho visitando sites. Apenas isso, visite e comece a rentabilizar. Eu sei que você já faz isso de forma gratuita, eu vou te ensinar a fazer isso de forma paga. Está aqui, Milton Balouco, ok. Eu pesquisei Milton Balouco no Instagram. Milton Balouco. Está aqui o site. E entramos para o site. Depois de entrar para o site, está aqui. No menu de navegação, aqui acima, clique em Kumbu. Isso mesmo, Kumbu. Eu decidi o termo nacional de dinheiro mais usado. Kumbu. Clique sobre Kumbu. Vamos aguardar. É mais um processo que eu me vinculei. Eu gostei do progresso da plataforma e decidi ser um dos representantes. E eu vou te mostrar passo a passo como te vinculares a essa plataforma e começar a rentabilizar. Esta é a plataforma Kumbu. Veja aqui. Ganha online por cliques e visualizações. Isso mesmo. Kumbu é uma plataforma de negócios online que atrai tráfego online de pessoas que desejam ganhar dinheiro em casa. Vê a interface. Vê como é que é bonito. Eu vou mostrar mais. Veja aqui. Sobre nós. Tem tudo aqui sobre a plataforma. Somos globais. Melhor suporte. Certificado. Olha, ele responde aqui perguntas frequentes. Tem planos. Veja aqui. Anúncios. Olha aqui eu. Um dos representantes da plataforma. Tem aqui a área blog. Tem tudo aqui. Política da plataforma. Política de pagamento. Privacidade. Contatos. Está tudo aí. E como então começar com a plataforma Kumbu. Vamos embora. Primeiro passo está aqui. O botão começa. Pode ser aqui. Ou pode ser aqui. Começa. Clicou. Vamos fazer a inscrição. Eu sempre vos habituei assim. Passo a passo. E não vou fugir a regra. Eu vou vos mostrar desde a inscrição até eu trabalhar com a plataforma. Começa. Minha internet hoje não está das melhores. Mas ainda assim eu vou vos mostrar o que tem de bom nessa plataforma. Nome de usuário. Nome de usuário. Atenção aqui. Tu precisas meter o nome de usuário. Tudo a minúsculo. É isso aí. Nome de usuário. Milton. Balove. E-mail. País. Número de telefone. Senha. 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 Confirma que não és um robô. Confirma os termos e registrar. Nome de usuário. Tudo junto. Tudo a minúscula. Aqui. Milton. Balove. Primeiro. Último nome. Endereço. Estado. Zip code. Podes colocar quatro zeros. Ou quatro nove. Cidade. Enviar. Vê como é que esse processo de cadastramento é simples. E você que ganhar dinheiro. Forneça informações válidas. Credíveis. Para no ato da sua retirada. Não ter problemas. E veja aqui que a plataforma já te dá. Dez centavos de bônus. Pela inscrição. É isso. Um painel clean. Eu gostei muito desse projeto. Apostei nesse projeto. E eu quero trazer esse projeto para ti. Veja aqui. Saldo. Dez centavos. Está bonito. Está bonito. E depois de você fazer o cadastro. Precisas aceder a um plano. Isso mesmo. Um plano. Vamos aqui. Plano. Tem um plano grátis. Claro que você está a começar plano grátis. E quando você ver os benefícios. Podes mudar para o plano profissional. O que é que tem? Qual é a diferença dos dois planos? O plano gratuito. Ele te dá um limite de dez anúncios por dia. Tem o bônus de referência do level um. Está aqui. E sem criação de anúncios. Sim. Com essa plataforma. Você também pode criar os teus anúncios. Seja de vídeos. Fotos. Site. Isso mesmo. Publicitar para as demais plataformas. Vem. No profissional você tem a possibilidade de criar dois anúncios. Isso mesmo. Tem um limite diário de vinte tarefas. E tem o bônus do level dois. E são dez dólares. Isso aí. Nós estamos a começar. Vamos com grátis. Subscrever. Escolher a carteira. Onde nós temos dez centavos. E yes. Criamos a nossa conta. Nos inscrevemos. Olha. Já está inscrito. Nos inscrevemos no plano grátis. E voltamos para o nosso painel. Já que no painel podemos fazer as tarefas. E onde é que fizemos isso? Aqui. PTC. Anúncios. Veja aqui. A quantidade de anúncios que ele te dá. No plano grátis. Isso mesmo. E o valor de cada anúncio. Como então trabalhar? Clique. Sobre o anúncio. Na prática. Passo a passo com vocês. Vamos aguardar. Se a tua internet for veloz. Esse processo vai ser muito mais rápido que o meu. Hoje está muito instável. Olha aqui. Vais aguardar o processamento. Aqui no canto superior esquerdo. Viu como é que é o anúncio? Se você estiver no plano pago. Podes colocar o teu anúncio. A rolar aqui na plataforma. Aguardando. Aproximadamente 20 segundos. Pronto. Depois vais resolver aqui. 9 mais 7. 16. Confirma. Pronto. Viu aqui? Eram 10 centavos. Já são 12 centavos. Vamos fazer outra tarefa. E o processo é esse. Simplesmente visitando o site. Olha aqui. Aguardando o processamento. Conforme eu lhe disse. Depois vais cumprir. Com a numeração que ele dera aí. A soma. E é isso. Vê como é que é simples trabalhar com o Kumbo. É simples sim. E se você não começar a ganhar. Você é preguiçoso. Não quer trabalhar. Veja aí. Eu gostei muito da interface. 3 mais 6. Ok. 9. Confirma. E sempre que você fizer as tarefas. Vai ser creditado na sua conta. Nós começamos com um bônus inicial de 10 centavos. E vê como é que vai ser a cada tarefa que nós fizermos. E eu vou fazer uma sequência de vídeos. Ensinando passo a passo. Olha aqui. Já são 14 centavos. E tudo isso tens gratuitamente. Isso mesmo. Lembrando que eu mostrei os planos. No plano grátis. Ele te dá 10 tarefas por dia. Isso mesmo. E veja aqui. Tem também a possibilidade de meus anúncios. Isso mesmo. Se você estiver no plano profissional. Podes criar um anúncio. Aqui. Criar anúncio. Vais dar um título para o teu anúncio. Vamos supor. Queres um anúncio de imagem. Script. Youtube. Link de um site. Vais colocar aqui o endereço. A duração. 20 segundos. O máximo de tempo que ele vai rolar. Vê aqui. A cada 100 views. Ele vai te cobrar 2 dólares. É isso mesmo. E se você tiver 2 dólares aqui no teu saldo. Tu podes meter o teu anúncio a rolar na plataforma. É essa diferença do grátis e o pago. Você está a começar. Pode muito bem fazer com grátis. Pode muito bem. Tem muitas tarefas aqui. Mas o plano profissional dobra essas tarefas. E geralmente tem um custo maior. Então esta é a primeira aula do Kumbu. Eu vou fazer uma sequência de mostrar como trabalhar com essa plataforma. Depósitos. Transferências. Retiradas. E quando quiser retirar. Simples aqui. Retirar. Olha aqui. Como é que queres retirar? Para o Paypal. Ou por transferência bancária. Vais colocar o valor que tens aqui. E retirar. É claro que não vamos conseguir retirar. Porque o valor mínimo de retirada são 10 dólares. E você consegue fazer isso trabalhando. Seja no plano grátis ou profissional. Apresento-lhes o Kumbu. E faça parte dessa plataforma. Começou agora. Começou agora como parceiro nacional. E eu te aconselho a se inscrever. E começar a rentabilizar. Falou para vocês. Milton Balou.